O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vou fazer o seguinte, eu vou esquipar uns heads na caixa Asimov Mini e depois eu vou partir para a caixa Invisible. Felicidade, né? Eu não quero nem saber o que era na Invisible, na moral mesmo. Essa Alpidra de Mova aí, mano. Quero 100 heads. 10. 50. Não, foi do caralho. Veio aqui numa caixa de 15 centavos. Foda. 40. Aí veio a P90. 10. PAK. Eu vou para a Invisible direto, mano. Eu não quero mais saber disso aqui, não. Tá. 50. 60. 70. 70. 80. 90. Agora o centésimo. 100. Ó. Fora de Invisible, guys. A gente vai abrir 20 caixas Invisible apenas. Uma. Canalha. Terceira. Paga, pelo amor de Deus Paga Sexta Nosso, Paga está sendo fumo Paulo vai pagar na 17 Décima primeira, vamos lá É 17 que vai pagar Décima segunda Não, eu vou abrir de uma em uma De uma em uma Os inscritos estão abrindo de uma em uma E está ganhando o Gangneer Está ganhando o Akawa de Lotus O bagulho é abrir de uma em uma Agora é a décima terceira Décima quarta Ai, cabalo Sem pensar que se nós tivesse vindo direto Era a Alp Gangneer no rolê Eu acho Aquela Alp Azimov lá Se transformaria numa Alp Gangneer Nem sei em qual abertura que nós está Pelo amor de Deus É 4% Caralho Paga Eu vou abrir mais 21 Caralho Não está vindo nem Ak 23 Eu estou ficando maluco 27 Ou 28 Não sei também Passa 27, mano Agora para dar bom Tem que pagar pelo menos uma Desert Blaze Ou uma Alp Lightning Strike Essa caixa está na maldade hoje, hein Ah, Invisible Você está na maldade, hein Nunca critiquei você Porque, porra Você já fez a Gude várias vezes Nem sei em qual caixa que nós tapas 24 24 Ah Peroque Se peroque no pagou um pouco Começou o bagulho O bagulho ia ficar bonito Aí É disso que eu estou falando Estamos na 36 Double green Double green 37 27 É disso É disso Ah, eu já critiquei, é invisible, 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 é disso que eu tô falando irmão, 2.523 dólares, 40, 40, tá ótimo, tá ótimo, mano, 40 caixas, saímos com uma Desert, com uma Alpe The Prince, Alpe The Prince, not available, deixa ela de molho aqui por enquanto, deixa ela de molho aqui, eu vou abrir é 10, 50, Tá, tá, 50, ok, 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 tipo não foi lucro, mas pelo menos não foi um abalo sísmico, se tiver no contrato e colocar essa, 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 essa e essa, 700 doll no contrato, o que que vem? Ah, é isso, e o que que vocês acham do sorteio mensal do mês que vem? Ser uma M4A4 Hal e 10 Marble Fade, mano, nós gastou quanto? 1.000 dólares, 1.100, 1.100, 1.100, 1.100, e ganhamos, ah, é 4 vezes irmão, tá me tirando, Paulo já troca a Alpe The Prince pela Butterfly Marble Fade que apareceu lá, é uma boa, Ah, a Minimalware, é mais cara que a Factory New, sendo que a Minimalware, eu já expliquei o motivo da Minimalware ser mais cara que a Factory New, é por uma questão de liquidez, por uma questão de raridade da faca, existem menos Minimalware do que Factory New, tipo, enquanto uma Factory New tem, sei lá, 50 mil unidades, uma Minimalware tem mil, então eu acho que, eu vou recusar essa daqui, peraí, deixa eu só inspecionar, porque se vier Fire and Dice, né? Ela veio Pizz and Dice, Pizz and Dice, mijo e gelo, um pattern comum, né? Vamos devolver ela e pegar uma Factory New, tipo, depois, pra quem ganhar, ficar com uma Minimalware, é mais difícil de vender, e aí é capaz dele ter que vender mais barato do que uma Factory New, entendeu? Tem a Marble Fade aqui, Factory New, será? Tem, e provavelmente essa daqui, ó, de 1.613, tá vendo que é um pouco mais barata? Só que é a Factory New, tentar ganhar ela com 100 dólares, mas já tá no Profit mesmo, na primeira não veio, Na segunda não veio Paga, 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 paga Já foram quantos tirinhos? Aqui pagou Não, pagou não, pagou não Sete tiros, vamos pro oitavo agora Oitavo Aqui pagou Aqui pagou pra caralho, vamos Foi uns 1.200 1.200 E aí já tem uma M4 A4 Hall Pro mês que vem, que eu peguei no CS Gonete quando eu tava lá nos Estados Unidos ainda Um float muito legal, float 0.17 Nossa, vai ser um sorteio maravilhoso Paulinho, por 4K não compensa pegar todos e colocar no título todas as Marble Fade? Ah, eu tô maluco mesmo, bora, todas as Marble Fade, então vai ser as 14 Vai ser uma M4 A4 Hall e todas as facas Marble Fade do jogo, todas Eu já solicitei aqui a nova carambide que a gente pegou, mano, essa daqui eu vou vendê-la É porque ela não vai dar opção de troca, ela vai ficar vindo minimalware e a gente Precisa de saldo pra pegar as outras E aí hoje, eu acho que por hoje já tá bom o conteúdo, né? Nova de fábrica, essa faca vale 10.800 reais Só pra vocês terem uma noção da grandiosidade do sorteio do mês que vem A terceira melhor skin do sorteio, não é a primeira, não é a segunda, é a terceira A terceira melhor skin do sorteio é 10.800 reais Então, guys, pegamos hoje a carambide e a butterfly marble A carambide, veio Pizendice também, float 0.02 Pizendice é mijo e gelo, ela não é firendice, ela não é tricolor, ela é amarela e azul Pizendice não é o como é chamado na True, é meio que um apelido É porque seria meio que escaralhação colocar o nome real do pato de Pizendice A butterfly veio blue chip, não, tem um pouquinho de vermelho aqui Então ela é mais tricolor, ela é mais tricolor Se não tivesse esse vermelho, ela seria blue chip Ela é tricolor, tem azul, tem vermelho, tem amarelo e termina no azul com mais um pouco de vermelho Ela veio com float 0.04 e dispensa comentário Por que que eu acho meio que foda-se o stat track nas butterfly? Porque o stat track não atrapalha no play side dela O stat track das butterfly fica no back side Então é algo que tipo, pra mim, é um detalhezinho que é até legal É isso meus lindos, csgo.net, cupom calvo, 30% de bônus no seu depósito E além de você ganhar os 30% de bônus usando o cupom calvo Você também participa desses sorteios insanos que a gente faz Como por exemplo, hoje, na live de hoje a gente vai sortear a SM9 T Arrubra de R$5.800 Isso aqui é o sorteio do dia Só pra quem depositou no dia 5 até o final da livezinha Que a gente vai fazer agora às 4 da manhã O sorteio de amanhã, dia 6, é um sábado É uma butterfly T Arrubra de R$6.200 Você participa do sorteio especial, que o que tá rolando aqui agora é de uma Ursus Ruby De R$14.000 E você também participa do sorteio mensal, que nesse mês de julho É uma alpidra do deserto, mais 14 facas Tiger Tooth Mais duas luvas e uma Desert Eagle Que vale ali seus R$1.500 É óbvio que você vai depositar no csgo.net usando o cupom calvo Pra tentar aprofitar no próprio csgo.net Mas você podia estar usando qualquer cupom existente na face da terra Por você estar usando o cupom do saulão, cupom calvo, dando uma moral pro saulão E você também pode participar dos sorteios do saulão O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso Terão 18 vencedores diferentes Simplesmente uma alpidra do deserto Uma Desert Eagle Feneco Duas luvas insanas E mais 14 facas Tiger Tooth Entre elas, butterfly, carambite, M9, talon e muito mais Esse sorteio está avaliado em R$83.000 E para participar, basta utilizar o cupom calvo no csgo.net E preencher o formulário que está aí na descrição A cada dólar depositado é uma chance de ganhar Boa sorte a todos 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 Boa sorte a todos